A CIDADE NO BRASIL Meu pai, o Sr. Sebastião Guarino, foi um grande artista e gostava muito de óperas. E o meu nome foi tirado de uma cantora de ópera chamada Marta Egert. Ele tirou o Marta e botou o Nagert. Por isso que eu chamo Nagert. Meu nome é Rondinelli, pelo fato do jogador do Flamengo, zagueiro Rondinelli. Meu pai é fanático, né? Flamenguista doente. E aí me deu esse nome em homenagem ao jogador do Flamengo, Rondinelli. Cobrança de escanteio para o Flamengo. O Flamengo tem menos de 5 minutos pelo tempo regulamentar. Lá vai, Zico. Levantamento para Rondinelli, um toque de cabeça. Gol! De Rondinelli para o Flamengo! E naquela época começou aquele timaço de 77 para 78, que nós fomos até campeão em cima do Vasco, com gol do Rondinelli, aos 45, 46 de segundo tempo. É isso? E aí deu origem a esse timaço que foi Adílio, Zico, Coutinho, né? E em 81 nós fomos campeão mundial. E aí eu tenho orgulho desse nome. Obrigado, meu pai, por ter me dado o nome de Rondinelli. Eu me chamo Jackie Chan porque quando a minha mãe estava grávida, meus irmãos gostavam muito do ator chamado Jackie Chan. Aí eles decidiram, conversando entre eles, colocar o meu nome de Jackie Chan. Aí eles pediram a minha mãe, minha mãe autorizou, e hoje eu me chamo Jackie Chan por causa desse ator, que é muito famoso. Olá? Sim, isso é Jackie speaking. Olá, meu nome é Tony, e esse é Every Frame a Painting. Alguns filmadores podem fazer ação, outros podem fazer ação. E eu nunca tive problema em ter esse nome porque ninguém me gozou. Meus amigos sempre brincaram comigo, sim, mas tudo na base da brincadeira, do amor, porque a gente é só amigo. E esse nome nunca me deu problema e eu tenho orgulho de me chamar Jackie Chan. Eu nasci em 1960 e nessa época meu pai era fã do John Kennedy. O 7º de 9 filhos e o irmão do presidente futuro, John F. Kennedy. John Fritz Gerald Kennedy, por isso eu tenho esse nome. Naturalmente eu sou irmão do John Kennedy, e como meu pai gostava tanto do John Kennedy, colocou Robert Kennedy, que no caso era irmão do John Kennedy, e ficou o nome dos dois irmãos na família. Robert Francis Kennedy was born in Brookline, Massachusetts, on November 20th, 1925. É, numa ocasião eu ganhei uma moeda de dólar que tinha a face de John Kennedy nela. E eu falei assim, poxa, mas eu chamo o Robert Kennedy, você foi me dar uma moeda do John Kennedy? Aí eu falei pro cara assim, o meu irmão é que devia ter ganhado, porque ele é John Kennedy. E o cara se espantou como tinha John Kennedy e Robert Kennedy na mesma família. Meu nome é Arthur Antunes, é em homenagem, com a homenagem que o meu pai fez ao jogador do Flamengo, né, Zico, mais conhecido como Galinho de Quintino, que se chama Arthur Antunes Coimbra. Então, ele quando eu era criança resolveu me homenagear fazendo assim, Arthur Antunes Rufino de Mello. Ou seja, meu mesmo é só o Rufino de Mello, o Antunes foi em homenagem ao Zico. Mais que merecido, né, lógico que eu sou flamenguista, torço pro Flamengo, gosto muito do Flamengo. E isso aí me deixa muito satisfeito, graças a Deus que ele colocou o Antunes no make, se fosse só Arthur Rufino de Mello ia ficar muito esquisito. Bom, na minha opinião, então, tô muito satisfeito, muito alegre aí, contente. Tamo junto! O meu nome é Raul, meu pai colocou esse nome, que ele era grande fã do Raul Seix, e eu também sou fã dele. Peguei na enxada como pega um cartigueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Nasci em outubro de 70, logo depois da Copa do Mundo, que o Brasil foi tricampeão no México. Nasci logo depois da Copa e meus pais queriam escolher o nome de um jogador que tivesse feito parte daquele elenco. Clodoaldo vai para o final, e aí ele é! Clodoaldo! Clodoaldo! E optaram por Clodoaldo, que tinha vários nomes, tinha Everaldo, Rivelino, Carlos Alberto, Edson, Félix, tinha essa galera toda, só gente boa. E ela optou por Clodoaldo por sempre que eles acharem o nome mais bonito que tinha na época daquela seleção. E desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal, meu nome é Gal, meu nome é Gal.